Oi? Do jogo a gente pode falar. É, o jogo foi mais claro, né? O jogo foi mais transparente. E ele estava muito picado, inclusive, né? Quando aconteceu isso do Marcelo e o Fluminense fazendo uma série de modificações. E tanto é que o Reinaldo diz depois pra nossa repórter, a Camila, essa questão de reclamar de arbitragem, se o Grêmio não empata o jogo, o Grêmio ia se sentir no direito de reclamar, porque o Fluminense estava gastando muito tempo pra fazer as alterações e tal. Mas eu estou com o Alex nessa. Começando pelo fim, né? Por toda essa reclamação do Fluminense, a expulsão do Felipe Melo e tudo, parece até ter havido alguma coisa que a gente não pôde detectar além do pênalti marcado, porque a gente conversou aqui no ar e fora do ar, o pênalti pareceu claro cometido pelo Fábio. O pênalti é claro. Tanto que o árbitro não só dá o pênalti, como dá o amarelo pro Fábio, né? Ele, na mesma hora, ele marca o pênalti e mostra o amarelo pro Fábio, até pela intensidade da falta da infração do Fábio. Enfim, esse é um dos operantes de reta final de campeonato. Muita reclamação, todo mundo pressionando, todo mundo tentando buscar o seu quinhão. Isso não é nenhuma novidade no futebol brasileiro, ainda mais em reta final de campeonato brasileiro. Vocês gostaram do jogo? Eu achei o jogo melhor do que eu imaginava. Acho que o Fluminense não fez um jogo tão convincente quanto nas últimas vitórias no Maracanã. Acho que jogou melhor contra o Cruzeiro, foi mais contundente contra o Atlético Paranaense, contra o São Paulo, evidentemente contra o Flamengo. Mas estava construindo a vitória. Até a Jéssica comentou, o Fluminense jogou mais, jogou um pouco mais. Até porque o Fluminense tem um time melhor que o do Grêmio, né? Tem mais recursos do que o Grêmio. Mas eu não acho também que o Grêmio jogou mal, não. Pela necessidade do Grêmio jogar fora de casa, ele tem muita dificuldade de jogar fora de casa. Ele tinha um bom contra-ataque com o Aravena, com o Soteldo no primeiro tempo. Eu acho que o Renato errou no meio campo, na escalação do meio campo. Ele não tinha articulação, então esses contra-ataques que seriam bons poderiam ter sido repetidos mais. E melhorou depois que entrou o Monsalve. Recuou bastante no primeiro tempo após o gol, né? O Grêmio marcou o gol, né? No 25 minutos com o Bright White, numa jogada de contra-ataque. Nós já especulávamos que o Grêmio jogaria dessa forma. E depois recuou e deu mais espaço para o Fluminense. O Fluminense cresceu na reta final do primeiro tempo. Mas assim, nesse momento do campeonato, né, Lédia? É mais o resultado do que a performance, né? Acho que isso foi um fator que influenciou bastante no jogo, na maneira, no comportamento dos atletas. As trocas no segundo tempo não surtiram efeito, tanto para o Fluminense como para o Grêmio. O Cristaldo não entrou bem no jogo. O Natan, que participou do gol, que faz aquele... O Monsalve entrou razoavelmente. O Monsalve entrou razoavelmente bem, mas assim, as trocas do Grêmio, assim, o Natan, ele participa do lance do gol, que ele faz aquela... ele faz a... a bola é cruzada ali, ele consegue fazer um passe ali, que encontra o Arezzo e acaba sofrendo um pênalti. O Nonato entrou no jogo, teve essa chance cara a cara quando estava 2x1 com o Fábio ali. Na hora que ele foi olhar para o posicionamento do Fábio, a bola tocou um pouco mais forte ali. O Marquezine conseguiu fechar o ângulo dele. E aí, na reta final, o Grêmio foi para o abafo, foi para frente, o Fluminense recuou. E teve esse lance aí, que, na minha opinião, acho que foi pênalti. A gente vê ali a alavanca do Fábio ali no corpo do Arezzo. E aí o Reinaldo bateu muito bem, batido o Reinaldo, a exímio cobrador de pênalti. E aí ficou essa reclamação da arbitragem. Eu acho que a cobrança do Felipe Melo foi muito forte. Por isso que eu estou nessa dúvida, se houve alguma coisa a mais do que o pênalti. Porque a cobrança do Felipe Melo foi muito forte com o árbitro. Eu acho que junta também o lance contra o Vitória no último fim de semana. O jogo contra o Vitória também. O gol saiu nos acréscimos, o gol do Alejandro. O Fluminense já perdeu a chance de vencer o jogo nos acréscimos em 5 partidas do campeonato. Ele tomou gol nos acréscimos. Enquanto o Vitória foi isso, perdeu no Barradão. E deixou 14 pontos pelo caminho, perdendo pontos dos 30 do segundo tempo para frente. Aí você vai somando uma coisa com a outra, sofre um pênalti nos acréscimos hoje, vai reclamar, vai pressionar, vai tentar, vai espernear. Mas o pênalti foi claro, gente. O pênalti hoje foi claro e não há muita margem para discussão. A não ser, como disse o nosso imperial Alex, que tenha acontecido mais alguma coisa no lance. Eu não consegui enxergar. O resultado para o Grêmio é bom, né? Porque ele segura o Fluminense atrás na zona de classificação, faz mais um ponto, tem perspectiva. Apesar que a próxima rodada é bem complicada para ambos. Mas o Grêmio é um resultado que ele busca um ponto na reta final do jogo. O Fluminense vai lamentar bastante, que é mais dois pontos perdidos aí na classificação. Mas para o Grêmio fica um resultado positivo, porque segura um concorrente atrás na zona de classificação e pode pensar um pouco mais de tranquilidade no campeonato. É, nós temos a imagem no detalhe, né? Do momento da expulsão do Felipe Melo. Ele expulsa e sai ali desabafando. Quer ver? Vamos ouvir. O Fluminense tem que ser respeitado, né, Paulo? É isso, inclusive tivemos uma imagem até com o áudio mais claro depois do jogo e num primeiro momento fizemos a leitura labial, ou tentamos, mas depois ele fala o Fluminense precisa ser respeitado. Ele diz, ó, estão roubando o Fluminense e depois ele se vira para a câmera do Sport TV e fala, agora a gente vai conseguir ouvir. Quer ver? Passagem dele para o vestiário. Esse gesto do Felipe, na hora do julgamento, pode agravar a punição dele, que poderia ser de um, dois jogos, só por reclamação. O gesto pode agravar a punição dele. É, então assim, terminou, Felipe, muito quente, muito quente o jogo e ele foi se tornando cada vez mais quente, para quem gosta, né, desse drama que envolve o futebol muitas vezes, foi um prato cheio, porque houve vários ingredientes de muito drama e no final das contas concordo com os comentaristas, quem sai com gostinho de um ponto conquistado é muito mais o Grêmio e o Fluminense com gosto amargo de dois pontos deixados pelo caminho nessa noite aqui. E um jogo de dez cartões amarelos, né, acaba também atrapalhando a vida do Fluminense no próximo jogo. Perdeu o Arias, por exemplo, né? Eu até percebi o Arias conversando ali com o integrante da comissão técnica do Fluminense no final do jogo, dizendo, eu não falei nada, eu só perguntei o porquê ele tinha dado o pênalti, exato. Eu só perguntei o porquê o pênalti, ele já veio me dando o amarelo e tal. Só para fechar com vocês aí, você vê como o futebol é detalhe, né? O Fluminense teve duas oportunidades, nem estou contando aquela do Arias que ele pega de primeiro, o Marquezinho faz a defesa, a bola pega na trave. Mas duas oportunidades na frente do Marquezinho e não consegue fazer o gol. Uma com o Nonato, né, completamente sozinho, ele adianta um pouco a bola e aí acaba se atrapalhando para fazer o gol. E no primeiro tempo, o Lima, né? Numa tabela, acho que com o Cauã, Elias. O Lima sai na frente do Marquezinho, podia até ter driblado o goleiro, né? Porque ele já estava naquela posição agachado ali, né? Nem vê, lógico, vendo de fora e tal, mas da maneira que está, você ameaça. Se é quem está mais acostumado, dá um corte no goleiro, porque o goleiro faz. Mas a defesa da maneira que ele colocou o pé ali foi espetacular, né? Pois é, mas são detalhes que nesse momento fazem toda a diferença no jogo, né? São gols, se a gente falar daquele XG, né, que são os gols esperados, essa é de pontuação muito alta, né? Porque eram gols muito próximos ao goleiro, muito próximos ao gol, em boa posição e que acabaram não sendo convertidos, né? E fez total diferença no fim, meus amigos. É, e o gol que parecia que não entraria, entrou, né? Que foi o gol do Arias, né? Isso. Que foi um lance estranho, não sei o que o Alex achou, né? Porque não desviou em ninguém e o Marquezinho tomou um gol completamente defensável no contrapé dele. Na minha opinião, ele estava mal posicionado. Coisa que tem acontecido mais vezes. Acho que depois do Neymar, acabou vindo esse lance de ameaçar, chutar lá e colocar por baixo das pernas, né, Grafo? Verdade. Só que nessa bola, o marcador, ele de certa forma, ele é uma barreira para ajudar o goleiro. Eu sempre entendi assim, dessa forma. O defensor, o Reinaldo, fez isso, é o que naturalmente todo mundo faz, de você ir lá e tentar bloquear. Só que você bloqueia num passo um pouco, você dá uma certa metragem para o marcador e você expande isso acreditando que o atacante, ele vai colocar essa bola lá onde você está pondo o pé. Só que você abre esse compasso ali e o pessoal começou a virar esse pé para cá. Então, acaba pegando no contrapé do goleiro. E o Marquezinho esperava, será? Ah, o Marquezinho não, porque tem os caras na frente dele. Se tem na frente dele, é barreira para o goleiro normalmente. O goleiro, ele vai ficar olhando como se ele estivesse por fora, esperando aquela chapada, né? E a hora que ele vira o pé aqui, realmente passa ali de baixo e acaba deixando ele vendido, né? A câmera por trás do gol até mostra esse movimento do Marquezinho. Quando ele vai se preparar, que ele dá aquele pulinho para o lado direito ali, aquele chute vir naquele lado direito do pé dele ali ou em cima dele, a bola passa entre as pernas do Reinaldo e do lado da perna do outro marcador e entra bem no contrapé dele ali. Ele não teve reação para voltar. Ele fez desmovimento para ir, mas não teve a reação para conseguir voltar, que a bola foi um pouco rápida ali. Ela sai seca e sai rápido. Olha o lance aí, olha. A área se recebe, traz para a canhota, bate o Marquezinho. Acho que imaginou aquela chapada, né? De curva. Aí dá para ver certinho. Cruzado. Não foi um chute tão forte também, né? Não foi. Olha lá. Acho que tanto o Reinaldo quanto o Marquezinho imaginavam aquela bola de curva, né? Está aí no Germerson lá. Então o Germerson fez a barreira para a bola chapada. Só que sobrou um espaço ali, mas o Marquezinho ali, de certa forma, é difícil. Ele fica vendido mesmo, goleiro, né? Pois é. É categoria do Arias, né? Deixa eu agradecer aqui meus amigos Paulo Andrade, Lédio Carmona ou Entrépido, Grafite.